Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Hoje, quinta-feira, dia 30 do sete, dia de live. E caso falte alguma live, deixe aí no comentário. Hoje tem a live Kelly Fonseca, às 21h, no Instagram, com o convidado Júnior Viana. Também tem a live Diego e Victor Hugo, às 19h. Deixe o like. E a live TBT do Felipão, às 20h, no YouTube. E também tem a live Léo Chocolate, às 20h, no YouTube. Caso falte alguma live, deixe aí no comentário. E a live Maria Pavanelli, às 20h, com convidados. E a live Sara Farias, às 21h. Essas são todas as lives que eu trago para vocês hoje, quinta-feira, 30 do sete. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Se caso falte alguma live, deixe aí no comentário.